Olha, ontem à noite, mais um jovem motociclista sofreu ferimentos graves depois de um acidente. Esse caso aconteceu lá na Saúl Elkind. E o Volkswagen Golf foi no retorno da avenida Saúl Elkind em frente ao corpo de bombeiros. A moto atingiu em cheio a porta traseira do carro, que fazia a conversão. A moto colidiu com um carro que estava num ângulo de 90 graus. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada cerca de 10 metros à frente e caiu na calçada. A equipe do corpo de bombeiros, que estava no quartel, saiu para dar os primeiros socorros. Gabriel Cherubim Taquigoni, de 23 anos, chegou a ficar inconsciente. Além do SEAT, a equipe médica atendeu a vítima. A guarnição do quartel Zona Norte encontrava-se no local, escutaram o barulho do acidente e de pronto atenderam a vítima acionando o socorro do SEAT. E como a vítima encontrava-se inconsciente, também foi necessária a intervenção médica. A pancada violenta entre a moto e o carro, a moto também ficou bastante deformada. Correto. O mecanismo de trauma foi bastante intenso ali. Segundo populares, a vítima teria uma contusão em região de occipital ali, o que teria provocado um TCE de nível leve a moderado na vítima. Apesar do estrago que a gente vê, tanto na moto quanto no carro, e o fato da vítima ter sido jogada, arremessada ali cerca de 10 metros, ela não apresentava nenhuma fratura. Fraturas aparentes, assim, a vítima não apresentava. Apresentava apenas contusão em cotovelo, contusão em pé e algumas escoriações. Mas de lesões importantes, aí seria apenas uma contusão em região occipital, que teria provocado um TCE moderado na vítima, fazendo com que fosse necessária a intervenção médica ali, tendo em vista que a vítima apresentava amenésia lacunar, alguns sinais clínicos de TCE e de um mecanismo importante. Já chegou a ficar inconsciente, mas também o jeito que ficou a motocicleta toda arrebentada, batida muito forte.